Feliz Ano Novo Neste ano que vem chegando Você precisa abrir seu coração Que o mundo será bem mais feliz Vamos abraçar o nosso irmão Feliz Ano Novo Pra você Prosperidade, amor e prazer Feliz Ano Novo Pra você Prosperidade, amor e prazer Neste ano que vem chegando Você precisa abrir seu coração Que o mundo será bem mais feliz Vamos abraçar o nosso irmão Feliz Ano Novo Pra você Prosperidade, amor e prazer Feliz Ano Novo Pra você Prosperidade, amor e prazer Neste ano que vem chegando Você precisa abrir seu coração Você precisa abrir seu coração Feliz Ano Novo Pra você Prosperidade, amor e prazer Feliz Ano Novo Pra você Prosperidade, amor e prazer Feliz Ano Novo Pra você Prosperidade 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 Feliz Ano Novo Pra você Prosperidade Feliz Ano Novo